Eu vou dar a foto ao muro Para roubar mais um segundo Quero mais os meus Filling in the name of In the morning, I was late Trying to keep myself sleek and straight Can I see you? Can I go? Can I go before they will E não me corda E não me corda E não me corda Eu não me corda que está presa numa mão maniã O clima está quente e malta para frente e tudo contente Está bem gostosa e bem vibrado, os caras nunca as boas Garrafa na mão, comida na mesa, ninguém tem pressa Tudo é dançado, o bicho já nem toque já está cunhado Bazuca! Cagreia em que não 요즘 melhor Te острou um minuto E não me corda que está Também chatear E não me corda que está Eu não me corda que está E não me corda que está Pedra Siri Transcrição e Legendas Pedro Negri